Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O destino assim revelou E de longe suas lembranças Me fortalecem Tudo começa a ter sentido Eu não reconheço o perigo Pois sei que aqui você sempre é essa cara Senti o que você é pra depois ver em você Sem sorriso, entendi que tudo que se quer Como a você pode estar comigo Quando a lua lhe trouxer Lembranças de você Sei que eu já a terei perdido E quando sobretudo estiver Falando de vidas Você sempre fará sentido Nada é como carta marcada O destino assim revelou E de longe suas lembranças Me fortalecem Tudo começa a ter sentido Eu não reconheço o perigo Pois sei que aqui você sempre é estará Senti o que você é pra depois ver em você O seu sorriso, entendi que tudo que se quer Como a você pode estar comigo Na 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 Legenda Adriana Zanotto